oi pessoal olha mais um vídeo interessante e bem impressionante essa queda de neve em Bariloche na Argentina esse acontecimento foi hoje dia 31 de agosto de 2023 então é recentemente foi registrado essas cenas é muito forte de queda de neve na cidade de Bariloche na Argentina as autoridades é decidiram suspender as aulas é devido as as complicações para o trânsito é nesse local bastante neve né cobrindo as plantações interditando as ruas realmente ficando difícil o trânsito neste lugar pessoal valeu se inscreve no canal dá aquele joinha para fortalecer um abraço tchau e até o próximo vídeo valeu